Acertou! Todo mundo pede Quero ver todo mundo cantando comigo essa música, hein? Um beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora deixei a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Eu sabia que vocês iam cantar essa música junto comigo E agora deixei De te ver de amor Tentando te esquecer Mas eu tô derrindo É o seguinte, eu quero ver só vocês cantando com aquela energia bem forte É isso aí É isso aí E agora Tentando te esquecer Mas eu tô derrindo Correr atrás Eu tô derrindo 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 Agora eu tô derrindo 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 Você me deixou na loucura Eu tô derrindo 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 Você só sai da minha vida se eu for Você só sai da minha vida se eu for também Essa aqui é pra você garantir mais tarde Os casais aí, ó Canta pra esposa, canta pra namorada Daquele jeitinho no ouvido Garante, garante De repente deu uma vontade de te olhar Admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Isso é o amor Ouvir o marido da canção Só para de livrar Que com você, mulher Bom é amar Que com você, mulher Bom é amar o amor Ô ou avốc Ô ou avốc Ô ou avoc Ô avoc Ô avoc Ô ou avoc Ô avoc Ô avoc Ou� avuche E sente que a emoção paga pelo ar Vem, vem, vem desvendar Vem, vem, vem desvendar Alma florescer, viver é sonhar O céu gosta da imensidão O vento assoprar E sente que a emoção paga pelo ar Vem, vem, vem desvendar Vem, vem, vem desvendar Alma florescer, viver é sonhar Isso é uma canção do amor mesmo Tem a gente que sofre Eu prefiro curtir a vida, fazer as pazes e ficar de boa Obrigado, gente Obrigado